Nossa, mano, esse cara aí, Deus me livre, mano, você tá me esmaga. Esse meu amigo do céu, carnicinha, mano. Salve, rapazes, eu sou o nosso cara, meu nome é Igor, meu pai, meu nome é André. Pra mais um grande jogo, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro na Nelk Micarena, que tá bonita, lotada. Tem Corinthians e RB Bragantino, jogaço de bola, na fria gelada, São Paulo hoje que faz 8 graus, tá muito frio. E vamos ver se o jogo fica quente dentro do gramado, né? O RB Bragantino precisa vencer pra encostar no G6 e o Corinthians precisa vencer pra sair da zona de rebaixamento. Então vamos acompanhar esse grande jogo, Corinthians aí com a volta do Rodrigo Garro, o RB Bragantino com o Elinho, o Linho, com o Mosqueira. Então vai ser um grande jogo, esperamos que seja um grande jogo de futebol, galera. Então vamos pro vídeo, acompanha as nossas redes sociais aí, Kawaii, TikTok, Instagram, vai passar aí pra vocês no rodapé. E bora acompanhar o que vai acontecer de melhor entre Corinthians e RB Bragantino. Bragantino, bora pro jogo! Chegou o verão, eu vou bagunça tudão, de Nike no Pan, Big Croc no Pan. Dá no gol, Vitinho, tá? Chuta no gol, Vitinho! Puta merda, mano! Começou daquele jeito, né? Cruzamento pro Romero. Olha! Caramba, mano! Olha o Pedro Henrique, acena a cara do burro. O time do Corinthians é isso, ele consegue até chegar, porém não consegue finalizar. E quando consegue, ele finaliza muito mal, cara. Faz uma brincadeira, calma. Ó, puta! Quase igual do Bragantino, hein, mano? Olha! Aí, Mosqueira, fã! Ó! Desilhou, mané, no cantinho, ó! Nathã! Mentira que ele ia fazer esse gol! Nathã! Esse gol, viu? Mentira, esse é um golaço, mano! Caramba! Ó! Esse Hugo, eu vou falar pra você! Veneca, de novo, que defesaça, mano! Tá fechando o gol, mano! Caramba! O Veneca tá garantindo vários resultados pro Corinthians, mano! Tá pegando muito pra ser os melhores do Brasil, mano! Por um tempo pra ter... Zagueiro! Olha, mano! Mano, como pode, mano! Eu falo pra vocês, no futebol brasileiro, os caras acham que é... É quem, mano? Os caras acham que é quem? Eles saem no mínimo. Eles acham que é caque. Ó a saída desse cara, mano! Como que ela sai desse jeito, pô? É esse Corinthians, essa porra aí, ó! Pedro Henrique, ó! Pô! E, ó! Zagueirinho limitadíssimo! É aquele que chorou lá, né? É! Ai, que bola do Galpo Romero! Defesaça, Lucão! Mano, que defesa, hein! Que defesa! Que bola do Galpo, hein, mano! Caraca, ele acha uns passes que, mano... Vai jogar pra vocês! Joga muito esse cara, hein, mano! O maior inimigo do Corinthians é o ataque! Nossa Senhora! Se desenvolveu o Galpo... A tabela me dão... Devolveu de bola pro Romero Fulim... Por que não chutou no gol, mano? O inimigo do Corinthians é o ataque! Vamos contra a saída! Vai, Elinho! Calma, Elinho! Gol, raço! Gol, raço! Gol, raço! Gol, raço! Gol, raço! Gol, raço! O São Paulo! O São Paulo se... Eu me arrependo de ter criticado esse cara quando eu jogava com a camisa do São Paulo! O São Paulo não teve passagem com esse cara! Que golaço, velhinho! Ele fez gol de craque! Olha aí, não sei! Gol, raço! Eu não lembro que você queria outro! 1x0, nação! Do Bragantinho, do RB Bragantinho, 1x0, nação! Gol, raço! Faça a Bruna! Salve o Marcão! Calma, olha! Que golaço! Olha! Serdão! Deixou dois caídos no chão! 1x0, Bragantinho, nação! Massa Bruta! Gol, raço, hein? É... Realmente um golaço! Ah, não é isso que eu saio de uma coisa! Ale! Corinthians vai jogar na Série B! Ei! Salve, galera! Fim de primeiro tempo! Fim de primeiro tempo bem jogado! As equipes criaram muito! Corinthians teve as suas oportunidades! RB também! Um golaço, velhinho! Deixando todo mundo no chão! Bora pro segundo tempo! Mas jogo tá bom! O Corinthians tá jogando bem! Mas como a Nui falou, né? O inimigo do Corinthians é o ataque! Porque o Rodrigo Garro é um baita jogador! Municia os atacantes! Mas o Corinthians tem muita dificuldade pra fazer gols! Beleza? Bora pro segundo tempo, galera! 15 e uma das ficou boa! Qual foi o jogador que foi revelado pelo Bragantinho? Que vestiu a camisa do Corinthians e fez um gol pra lá de importante em uma final de um torneio internacional que deu um título inédito para o Corinthians! Você falou! Romarinho, você acertou! O gol foi na final da Libertadores de 2012! O maior inimigo do Corinthians é o ataque! Caramba, mano! Todo da hora, cara! Compreer que ele foi... Pa, 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 pa! Corinthians veio pra perder! Uhul! E vai direto pra série B! E vai direto pra série B! Parapapa, pa, 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 pa! Atenção dominou! Kaká reclamou de pênalti! Kaká reclamou de pênalti! O árbitro, aparentemente, não viu... Vamos ver se foi perno, se não... Caramba, os cara tá de... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não dá, não dá, não dá, não dá. É, não, é um interpretativo, não deu a cara lá. A cara só botava... Não. Não, não. Bateu primeiro no corpo e depois no braço. Mas o braço tava normal, mano. Mano do céu. Esses caras aí... Eles não acertam o gol, cara. Os caras não acertam o gol. Os cintagos madrugam a bola, mano. Mano, ele só entrou escorregando. Ele só entrou escorregando. Nossa, mano. Esse cara aí, Deus me livre, mano. Esse Thales Magno. Esse meu amigo do céu, mano. Carnecinha, mano. Dois milhões com esse cara, meu amor. Ele tá ligado. O Thales Magno, pô. Caiu de novo, mano. O Thales Magno, pô. O Thales Magno, pô. O Thales Magno, pô. O Thales Magno, pô. Não consegue dar dois toques na bola. Vai tomar empate, mano. Nossa. E ação bolaço do Giovanni, hein. Ai, mas esse moleque é bom. Esse moleque é bom de bola, mano. Eu falei dentro do outro vídeo. Eu falei. Você vê que ele tem na classe. Ele finaliza bem com a perna esquerda. Com a perna esquerda. Do Pedro Raul. Certo. Vai, Elinho. Vai, Elinho. Vai, Elinho. Vai, Elinho. Pus. Que defesa do Hugo, mano. Caraca, salvou o Paulinho. Puta merda, mano. Evangelista também jogou muito, hein. Escorregou. Os três de Cotinha foi melhor em campo hoje. Os três jogou muito. Só assim que o Matheus já acertou alguma coisa. Olha o Teusíssimo. Puta merda, mano. Corinthians empata o jogo. Thales Magno, mano. É brincadeira isso, mano. Que merda, mano. Que merda, velho. Que merda. No finalzinho ainda, mano. Puta merda, mano. É brincadeira isso, mano. Gol do Corinthians aí, ó. O Elinho na frente do gol. Teve oportunidade, não fez o gol. Gol do Corinthians na ação corintiana. Thales Magno já esperou fazer no gol. Olha. Puta merda, mano. Um a um, ó. Você criticou o cara. Não, o cara entrou mal. Só escorregando. Mas fez o gol, que é mais importante. Acabou. Ficou barato, hein, mano. Salve, galera. Fim de jogo na Anel Química Arena. Corinthians azul. Thales Magno aí estreando, fazendo gol no finalzinho. RB garantindo um, Elinho. Então, olha, vamos lá pra análise. Um jogo bem equilibrado. E vamos fazer a análise aí do jogo, beleza? Salve, galera do nosso canal. Armandade Tricolor. Fim de jogo na Anel Química Arena. Pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians azul. RB Gragantino 1. Com gols de Thales Magno e Elinho. Um jogo, no primeiro tempo, muito bem jogado, né. As duas equipes criando oportunidades. Hugo Neneca fazendo boas defesas. O Corinthians novamente pecando nas finalizações, né. Teve um chute de fora da área com o Rodrigo Garro. E outra finalização do Romero, onde o Rodrigo Garro deu um passe ali. De trás da linha do meio campo, né. Colocando o Romero na cara do gol, né. O Rodrigo Garro que joga muito. O RB Bramentino começou melhor, né. Que o Corinthians criando mais oportunidades. Ocupando o campo ofensivo ali. E dando trabalho pra defesa do Corinthians. Que tava com dificuldade em marcar o ataque do Bramentino, né. Um ataque bem leve. Com o Vitinho, com o Elinho. Com o Mosqueira também. Que é um jogador que tem essa questão da jogada individual. E o Corinthians teve muita dificuldade no começo. Depois equilibrou, né. Com essas duas oportunidades que eu acabei de citar, né. Do Rodrigo Garro e também do Romero. E depois, quando o jogo parecia que ia virar 0x0, né. No primeiro tempo pro segundo. O RB Bramentino saiu na frente, né. O Elinho recebeu uma bola no campo ofensivo. Fez uma jogada individual linda, né. Saiu tripando toda a zaga do Corinthians. Deixou o André Ramalho no chão. E o Hugo também bateu no contrapé. E fez um golaço. Abrindo um placar pro RB Bragantino. Já no segundo tempo. O Corinthians ficou mais com a bola. Mas com as mesmas dificuldades de criar, né. Teve duas oportunidades com o Giovani. Duas finalizações fora da área. O Ramon Dias colocando um monte de atacante, né. Na frente, como sempre, né. Ele amontoou o time quando o Corinthians tá perdendo. Colocou o Thales Magno, que fez sua estreia. E o Corinthians teve mais volume ofensivo. Ficou mais com a bola. O RB Bramentino deixou de jogar no segundo tempo, né. Deixou de ficar com a bola. E começou a se desfazer dela com facilidade, né. E depois, quando encaixou uma única jogada. Quando ficou mais com a bola. Quando tentou trabalhar mais. O RB Bragantino teve uma oportunidade claríssima, né. Um contra-ataque ali do RB Bragantino. O Elinho fez uma jogada individual bonita novamente, né. Carregando a bola e saindo em projeção. Finalizou. E o Hugo Neneca fez uma defesaça. Salvando o Corinthians. Logo em seguida, uma falta pro Corinthians ali. O André Ramalho fatiou, né. Um passo de peito de pé. E o Thales Magno sozinho na pequena área. Depois de um desvio ali da defesa do RB Bragantino. Bateu ali debaixo da perna do goleiro do Bragantino. E empatou a partida, né. Depois o Corinthians tentou até a virada, né. Chuveirou bolas na área ali pro Pedro Raul, que também entrou. E a torcida do Corinthians no apoio, né. É constante ali no final da partida. Mas o Corinthians não conseguiu o resultado, né. Então empate importante pro Corinthians. Que continua na zona de abaixamento, né. Só um ponto. Esse time tem muita dificuldade de fazer gol, né. Porque não tem ninguém que faça gol nesse time. Os únicos aí que fazem é o Euriel Alberto. Que vai lutar daqui a três semanas. E o Romero, né. Que quando é pra criar tem dificuldades. Porque tem suas limitações. Mas é um jogador que faz gol quando recebe a bola. Apesar que perdeu um gol hoje cara a cara com o Lucão, né. Um baita passe do Rodrigo Galo. Que é o diferencial desse time, né. Um meio articulador. Que tem chegada na frente. Finaliza bem de média e longa distância. É um cara que enxerga o jogo de cima, né. Que tem uma visão privilegiada. Então é um jogador aí que é o diferencial do Corinthians. Ah, o RB Brantino tem o Elinho, né. Que decide sozinho pro RB Brantino. Também foi um destaque do RB Brantino. Junto com o Natan, que foi muito bem, né. Cortando bolas importantes na defesa. E o Lucas Evangelista, né. Desarmando e chegando na frente. Levando essa bola pros atacantes e pro Elinho. Então é isso. O RB Brantino fica 6 pontos na frente do Corinthians. E também 6 pontos afastados da zona de rebaixamento. E o Corinthians continua nela. Nesse sofrimento. Nessa luta pra sair da zona de rebaixamento. Beleza? Então se inscreva no canal. Mete o dedo no like. Ajude o nosso canal. Armandade Tricolor. Esse foi o react de Corinthians 1. Um gol salvador no Tales Magno. RB Brantino 1. Valeu? Tamo junto. É nóis. Valeu pessoal.